Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? E eu prometi que quem deixasse o like ia receber esse salve, beleza? Então eu vou mandar três salves aqui, galera, então se você quer receber esses salves, deixe o seu like no vídeo agora, se inscreve no canal e ative o sininho, porque só vai receber os salves, quem tiver inscrito, deixar o like e ativar o sininho, beleza? Então, vamos lá pros três salves de hoje, galerinha. Vamos lá, o primeiro aqui é a Charada Utia, é minha mãe, né? Tô brincando, mas o nome dela é Charada Utia, então um beijo pra você aí, beleza? O próximo aqui é o João Gamer SS, um salve aí, e o próximo aqui é o Anderson Player, então um salve pra vocês, tão salvados, então se você quer receber esses salves, deixa o like agora no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, belezinha? Então é isso aí, fiquem com o vídeo! Nossa, o meu esconderijo tá começando a ter uma forma, olha isso, olha esse túnel! Nossa, o meu projeto que eu quero fazer com isso vai ser muito legal! Ai, meu Deus do céu, viu? Ó, vai vir dali pra cá e vai ficar muito legal isso, sério, muito legal mesmo! E eu tava pensando, será que eu conseguiria fazer túneis de uma vila pra outra? Porque isso seria muito legal, daria pra ir da vila da folha pra vila da areia debaixo dos túneis! Isso ia ficar muito legal, o esconderijo ia ficar muito legal mesmo! Peraí! Vovô? Impressão minha ou é o Saruto que tá ali? Vovô? Saruto! Oi, vovô, tudo bem? O que você tá fazendo aqui? Ah, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu tava aqui fazendo uma missão pra cá! Uma missão? É! Que tipo de missão? Ah, eu tava indo atrás do Zuni porque ele tá com fogo na casa! Ah, entendi! Ah, vovô, então... Ah, vem aqui! Aqui, eu te apresento o esconderijo da minha katsu aqui, vovô! Tá começando a tomar forma! Peraí, você... Você... Quem que fez isso aqui, Saruto? Eu! Você que fez isso aqui? Sim! Sério mesmo? Sim, você não gostou? Gostei! Ficou muito bom! Então, tipo, não tá em reforma ainda, sabe? Mas isso aqui vai ligar até a Vila da Folha, que é pra lá Aqui vai ligar até a Vila da Areia A Vila da Água Todas as vilas vão ser ligadas em túneis, entendeu? E aqui vai ter lugar pra treinar Vai ter passagens secretas, né? Sim, sim! Isso vai ser muito algo que eu quero fazer, vovô! Sério! E aqui vai ser alguma coisa, não sei Um campo de treinamento, alguma coisa do tipo Peraí, Saruto! Você tirou tudo isso aqui? Tirei? Por quê? Você usou só força pra tirar isso aqui tudo! Pugirei! Mas você certificou que não tinha ninguém no meio, né? Claro, né, vovô? Você sabe que eu não sou tão responsável mais Ah, ainda bem Mas o que você achou? Você achou legal? Nossa, muito bom, muito bem Muito bem, eu acho que vai ser muito bem você fazer isso Ah, lá é outra ligação, né? Sim, sim, ali é outra ligação que eu vou fazer, sabe? Aqui não tá pronto ainda Uhum, entendi Vovô, outra coisa Ontem, por um acaso, eu encontrei uma pessoa, né? Que pessoa? Por que que você e o meu pai não me contaram que minha mãe tava na vila? Ah! Ah! Peraí, você encontrou... Sarada? Encontrei, ela tava lá em casa no banheiro E eu consegui sentir o tia a cara dela Por que que ela tá na vila? Faz quanto tempo isso? Faz um tempinho, mas calma Saruto, não vai atrás disso, relaxa É que ela tá pensativa ainda, entende? Não, eu não tô com raiva Mas eu só não entendi por que que vocês não me falaram, sabe? Ah, não é por nada mal É por causa que a gente pensou Lembra aquela época lá que você era meio... Não posso falar pestinha, sabe? Hum! Então, a gente pensou que você ia surtar Ah, não, meu Fiquei feliz que ela tava na vila, sabe? Só que eu não entendi muito bem Só que ela falou que ia ficar agora na vila Não entendi muito bem também Eu acho que ela tá meio que... Esperam as pessoas aceitarem ela, né? Uhum Já falei com o Naruto, já Mas ele ainda tá preparando discurso bom Pra falar pro pessoal de Konoha Ah, eu acho que as pessoas vão perdoar ela Mas tudo bem Vovô! Hum? Uma coisa que eu queria falar com você Mas ontem eu não consegui te encontrar Eu queria ver o seu Suzano, vovô Você quer ver o meu Suzano? Sério isso? Sim, eu quero ver o Suzano que agora eu te deu Eu treinei Eu vou te mostrar ele com a potência máxima, hein? Certeza? Tenho certeza Ó, ó Ó, Suzano! Meu Deus Você gostou? Deixa eu ver ele certinho Ó, que legal Quer ver? Tenta atacar ele Nem você consegue destruir, quer ver? Tenta atacar ele Posso atacar ele mesmo? Pode Certeza? Tenta, vai só Ai, nossa! Ele me atacou de muito longe Meu Deus Cuidado, cuidado Cuidado que ele é muito poderoso, hein? Ele é poderoso Eu tô vendo Meu Deus, ele é muito rápido Lembra que ele consegue Ele consegue destruir a Jube? Ah, nem... Não, não, não Ele consegue destruir a Jube É, isso mesmo Não, não Isso não é possível que um Suzano Não consegue fazer isso O Hagoromo usou esse mesmo Suzano Pra destruir há muito tempo atrás Sério? Uhum Olha só pra cara dele E você tá controlando certinho ele? Uhum Já que eu tô conseguindo controlar certinho Pois eu já era acostumado com o meu Suzano Entendeu? Mas esse é muito mais poderoso, vovô Sim, sim Esse é muito mais poderoso Só que agora É... Tipo assim Eu não consigo usar 100% Eu ainda quero usar Usar aquele... Lembra aquele poder que eu consigo absorver E colocar em volta do meu corpo O poder do Suzano? Você quer fazer isso com ele? Com esse Suzano E ativar outro Suzano Que seria outro Suzano desse E um Suzano pro meu corpo Entendeu? Meu Deus do céu, vovô Você vai acabar ficando muito forte também Meu Deus do céu Mas é isso que eu quero Eu não quero mais ficar pra trás Ô vovô De vocês Hã? Uma coisa É... Eu queria tirar uma dúvida com você Que dúvida? É... Você sabe que eu ganhei os poderes do Hagoromo, né? Uhum Eu queria saber controlar isso daqui, vovô Eu não tô conseguindo Deixa eu ver Hã? O Rinnegan dourado? Eu não tô conseguindo usar os poderes dele ainda Ah... É porque as que... Ah... Como eu posso te explicar O Rinnegan dourado é diferente do Rinnegan normal, entendeu? E como você aprendeu a controlar ele certinho? Bom, foi na raça mesmo Mas já que você ganhou Eu tenho que te ensinar Os valores do Rinnegan, entendeu? Certo E quais são os valores do Rinnegan? Primeiramente Você vai ter que fazer o seguinte Você vai ter que esquecer aquele sentimento que você tinha Daquela vez que você tinha aquele outro Rinnegan, lembra? O sentimento? É Tá... O sentimento... O sentimento desse Rinnegan é de esperança, vitória e destruição Meu Deus do céu Isso é muito, sei lá, teórico, vovô Isso mesmo, é Então, é por causa do que aquele outro era da tristeza, entendeu? Entendi Então... O outro vem com treinamento E esse aí É o mais poderoso de todos Um dos mais poderosos, né? Já que eu consegui uma ascilação mais poderosa que essa ali Que é o Rinnegan dourado Você vai ter que aprender a controlar essas emoções, entendeu? Entendi Então, se eu treinar Eu consigo fazer esse olho funcionar realmente Sim, sim, sim Isso mesmo Ah, entendi Tá, vovô Eu juro que eu vou treinar, tá bom? Você jura mesmo? Juro, juro, juro Eu vou controlar ele Porque a gente tem que derrotar aquele cara, vovô Tá, tudo bem Eu confio nisso Que daqui a alguns meses Um novo inimigo vai surgir Que é o mais forte que o Hagoromo Ele falou E que suga os elementos da natureza O poder da natureza Você sabe, né? É, isso mesmo Agora Eu vou te contar o que eu tô fazendo Eu... Sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu vou atrás do Zuni Porque eu vou levar ele pra vila de volta Ele tá ferrado agora Tá bom, vovô Se você quiser eu te ajudo depois com isso, tá bom? Tá, tudo bem Qualquer coisa Eu ouvi falar que deve ter um zero Ah, deixa quieto Depois eu vou lá Ai, meu Deus do céu Então esse Rinnegan Eu tenho que controlar ele completamente Vai ser difícil E se você bateria Vai ser muito difícil Tá Eu tenho que continuar então fazendo o meu esconderijo Onde que eu posso fazer aqui embaixo? Ahn... Eu poderia fazer um centro de treinamento Alguma coisa do tipo Não sei Olha o tamanho desse espaço Eu posso fazer muita coisa aqui boa Ahn... Eu só não sei o que eu posso fazer aqui Sei lá Ahn... Ahn... O que que você tá fazendo aqui? Como você sabe desse lugar? Você está querendo montar aqui mesmo? Sério? Ahn... Como você descobriu que aqui é meu lugar Do meu esconderijo? Eu sabia Porque eu te... Eu tô te observando por um tempo Eu mando algum dos meus clones por aqui Ahn... Você vai acabar com ela agora sim Não vou acabar com ela Eu vou te destruir senão Tente então Vamos ver se você é poderoso o suficiente Ahn... Ahn... Seu maldito... Seu maldito... Ahn... Ahn... Seu maldito... Você não vai me derrotar Ahn... Aidega roxo! Aidega roxo! Ahn... 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 Você acha mesmo que eu consegue me derrotar? Ahn... Ahn... Você nunca vai me derrotar Custe cupustanante... Você nunca vai me derrotar Você nunca vai me derrotar a vila E você nunca vai me derrotar a vila Energia roxa... Ahn... 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 Ai, você tá muito mais rápido Mas você não contava com uma coisa, né, Kawaki? O quê? Olha certinho para mim Eu não pareço uma pessoa? O quê? O quê? Agora eu... Impossível Você pode até ter roubado o meu olho Mas aquele olho significa destruição Aquele olho não ia me levar a nada Mas aí, uma pessoa Confiou em mim e os seus poderes E me deu o modo Rico do Xenim Com o Inegão Dourado Ah, impossível Não, 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 não Não, 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 não Impossível, impossível O seu Wing Yang nem faz cócegas em mim Agora, Inegão Dourado Ativar Vamos ver se você aguenta As minhas jogodamas de Rico do Xenim Você... Você pode... Larga meu pescoço Você gostou do meu poder novo? Eu chamo ele de... Charuto Rico do Xenim Ah, garoto Você vai ver que você vai ter se arrependido de ter feito isso O quê que você vai fazer? Você vai ver que você é uma pessoa que você ama muito Pode acabar desaparecendo pra sempre Você não impõe encostar em ninguém que eu amo Ah, maldito O que eu quis dizer com isso? Uma pessoa que eu amo vai sumir Ah, esse Kawaki Mas pelo visto O meu modo Rico do tá muito mais forte Eu consegui meio que derrotar ele Ele ficou com medo disso Então ele tá com medo da minha Katsuki E do meu modo Rico do Isso tá sendo muito bom Muito bom mesmo Tá Agora eu tenho que tomar cuidado na vila Porque se ele fizer alguma coisa de mal com alguém Ah, esse Kawaki